Sim, o vídeo com gatinhos é tão fofo. Bota pra mim. Ups, desculpe. Não tem nada. Lady, eu sou Mr. Hershers, então posso mostrar magia? Você me dá o telefone de vocês, um momento. Vou colocar na minha cartela e voilà. Seus celulares agora de chocolate. Bom apetite. Nossa, que legal. Quero prová-lo. Nossa, que gostoso. Tô muito feliz que vocês gostaram. Melhor elogio. Você tá pensando a mesma coisa que eu? Sim, nós precisamos da cartola. Nossa, cuidado. Vocês vão estragar. Que isso? Bom, agora... Espírito de chocolate. Ok. Sem mimônica, vá no challenge. Meninos, é aqui o primeiro produto. Isso é ovo. Tenho certeza que aqui vocês conseguem entender aonde é de chocolate e aonde é de verdade. Vamos provar, Mônica? Mal posso esperar. Eu amo chocolate. Hum, demais. Deixa eu morder. Talvez de outro lado. Hum, não tô conseguindo. Mas então eu vou... Quebrá-lo. Mas sim, eu consigo provar. Nossa! Dentro tem... Chocolate, Kit Kat, Twix e Snickers. Preciso comê-lo. Ei, travou? Você me ajuda. Sim, claro, Mônica. Eu tenho martelo pra cá. Aqui... E um ovo de chocolate. Vai saber como pegar isso. Muito obrigada. Ficou melhor. Hum, tão legal agora. Eu vou começar com Snickers. Hum, adoro esse cheiro. Mônica, dá pra mim um pouco. Ok. Claro, pode comê-lo. Nossa, que bom. E a Mônica compartilhou chocolate com Sam. Sam, você vai dizer o quê? Tô vendo que você tá feliz. Olha só, e ela tem tanto chocolate. Bom, meninos, bom apetite pra vocês. Olha só, Sam. Nós comemos tudo. Sim, chocolate é legal. Mas... Esse ovo te espera. Uhum. Algo tá se mexendo. Preciso quebrá-lo pra entender o que tem aí. O que é que você tá rindo? Você deveria provar. É super pesado. Oh, não. Não pra mim, não pra mim. Uau. O que é isso? Galinha? Que fofa. Mônica, eu quase fiquei papai. Emi, você precisa comê-lo. Aqui, bom apetite. Que fofa. E agora, vamos te divertir. Emi, olha só. Tenho presente pra você. Isso é pra ti. Vamos lá. Nossa, que legal. Ela não tem medo. Então, aqui, a Emi tá indo pra frente e tá ficando melhor. Sam, posso utilizar? Desculpe, Emi já foi embora. Seu ganancioso, mas tudo bem. Eu vou roubá-lo. Que isso, Mônica? Devolve. Emi, não vou te deixar. Você vai ser galinha melhor do mundo. Que legal, não é? E o que é que vocês gostaram dessa vez? Algemas? Estranho. Com algemas da Emi, tudo bem. E pra Mônica, algo tá errado. Mônica, quer saber? É muito gostoso. Chocolate é maravilhoso. Sam, talvez você dá pra mim um pouco. Não, seu ganancioso. Talvez sim. Tudo bem. Come você, seu chocolate. E eu? Ah, eu já sei. Agora vou mostrar pra vocês. Eu vou ligar aqui na emergência. E vou falar que vocês me assaltaram. Xerife daqui. Por favor, me ajuda. Roubaram meu donuts. E comeram todos os bolinhos. Uhum, já sei. Então tô indo. Minha nossa, o que tá acontecendo? Fiquem aqui. Nós estamos pegando aqui. Ladrão dos doces. Doces? Mas os doces são meus. Eu não tenho culpa. Agora tem sim. Tchau, tchau, Sam. E o chocolate deixa pra mim. Ai, coitada do Sam. Você deveria compartilhar chocolate com Mônica. Deveria ficar aqui. E agora eu posso comê-lo. Que gostoso. Uau. Vocês ganharam? Aqui? Hum, aspirador de pó. Vejo que é Sam. De verdade. Hum, eu vou dividir e vou começar. Nossa, tá derretendo. Que gostoso. Isso é surreal. Eu também quero. Tira as mãos. Isso é pra mim. Você é ganancioso, eu vou ser a mesma. Tudo bem. Oh, eu tenho aspirador de pó. E uma ideia genial. Hum, isso é legal. Mônica, não quer compartilhar? Então, eu vou chupar aqui. Assim bem melhor. E agora eu posso comer chocolate. Que que é isso? O aspirador de pó me pegou? Sim, eu vou sair daqui e você vai ver. E ele tá comendo meu chocolate? Hum, você vai ver. Tô indo te pegar. Tá me ouvindo? Nossa, não consigo respirar. Mas eu já estou aqui. Uf, Sam, que coisa. Você me colocou aqui no aspirador de pó. Por causa do chocolate? O chocolate me fez mal. Ah, é aqui? Acima então pra você. E eu vou continuar comendo. Uau, que relógio legal. E meu é melhor ainda. Porque é de chocolate. Uau. Aqui, aqui tem YouTube. Hum, e um jogo? Legal. Eu nem preciso aqui. Nem telefone. Sam, sério? Você tá feliz com esse relógio? Olha só. Meu é de chocolate. E eles são muito gostosos. E eu até posso te dar. Ei, você tá me ouvindo? Que estranho. Tudo bem. Eu posso comê-lo. Sam, você me ignorou à toa. Isso é tão gostoso. Você me disse alguma coisa? Desculpe. Tô aqui com meu relógio. Ah, Sam, você... Tá com inveja? Droga. Ele nem tá aí com esse relógio. Nem sei como vou me ocupar. Aliás, eu tenho uma ideia. Sam, olha só. Mais um relógio. Mais um relógio? Mônica, de novo. Oh, ideia. Rindo aquele que rindo e o por último. Então eu consigo pegar... Com... Celular. Eles são inteligentes. Então... Caçador Sam tá indo. Aquele não vai achar. Uau, alguém deixou cair Kit-Kat. Na hora de ninguém vai ser meu. Mônica, tô aqui. E você foi pega. Não, Sam. Tira isso. Eu não sou peixe. Ajuda. Você tão engraçada. Devolve meu relógio e tá nem aí. Não sabia que você vai trocar amigo por relógio. Se inscreve no Mônico do Challenge. E aí você não vai perder esse challenge maravilhoso. E aí você não vai perder esse challenge maravilhoso.